Vou pegar o item aqui Esqueci de novo de ir lá no baú em É Homem sou mess A gente vai lá É bom em Tchau Caralho Morreu? Aham Aí é bom em Calma aí que os itens são melhores aqui Deixa eu conversar É uma mulher mesmo A voz de mulher Fêmea Obrigada Deixa eu pegar o item aqui Twin Clean Titanite Para quem a gente quer Sim Quebrei o vaso Solso Agora dá para você pegar o item Esquece do baú agora não O item O item que tem aqui em cima você pegou? Peguei É É Le baú Faltou aquele item lá do bichinho Do bichinho morto aí Peguei mesmo não Flame Butterfly Torch Maravilha Torch é bom Flame Butterfly Eu queria Cast Light Eu queria Cast Light Acho que é Faith É Faith É Miracle É Foda Se quiser eu pego Eu só não sei Eu só não lembro aonde Mas eu não Eu não ia usar para nada Mas ela é tipo a Torch Mas ela fica num lugar só não O que? Não tem o bicho para invocar não Tem Ela não fica num lugar só não Cast Light Acho que ela fica em cima da sua cabeça Mas é Não é estática não Não sei cara Eu já usei no Dark Souls 1 Tem umas áreas que é muito tensa no Dark Souls 1 Mas Tem que ver como é que é Tem que ver como é que é Tem que ver se ela Se ela é estática ou não Platinum Spee é muito brutal Piu 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 Toma É tão brutal que ela Ela dá agro em você É Tá ligado né Funciona Era para funcionar desse jeito Ela dá agro em quem está tirando mais sangue Ela olhou para mim de novo Ela só não consegue se mexer Mas beleza Eu só não sei como diabos pega aquele item lá em cima Beleza Tem que fazer ela derrubar Tem que fazer ela derrubar a árvore Ah tá Eu vi os cara Eu vi os cara Eu vi os cara Praise the sun É Deixaram mensagem ali O boss tem que derrubar Tem que levar ela para lá Fazer ela derrubar Só que eu nunca consegui E eu não tenho saco também Deixa eu liberar o bagulho aqui Para não ficar travado nessa área Beleza eu vou Vou fazer uns Fazer uns Uns parados aqui Cadê o Eu vou até te esperar aqui para a gente fazer o O new game New game mais Você nem matou o bagulho aqui não né O Mimic Não Vou matar também não Vou pegar o item aqui que está na frente Tem uma imagem aqui fora O cara O nome do cara é imagem Imagem? É Image Isso ai é Vamos lá Caralho velho Tira muito sangue É muito topi velho Esse negócio desse bicho Tomate cru Isso ai ó Que 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 é O que que é Deixa eu ir aqui Aqui tem uns esquema agora Porque aqui tem uns esquema agora Deixa eu ir aqui É ali matar o cara e ficar atrás da árvore pra todo mundo dar água em mim O bicho tá atrás da árvore Tirou metade do meu sangue, uma flecha Mesmo esquema pra matar o invader ali Você vai lá embaixo, faz agro Eu nunca aceto E eu fico aqui em cima, esperando Olha lá, o filho da puta me jogou lá de cima Caralho, que merda Ele caiu, eu caí, aí ele caiu do meu lado, aí ele foi me dar um ataque e me empurrou Nossa Que bosta Ah, meu ovo Reclenche Tá ali o Summon Sign já Eu acho que vou colocar a minha mão esquerda e não uso pra nada Vou colocar um... Um negócio que seja bonito aqui Foi você que me summonou? É Beleza Só pra... Trocar essa porra aqui pra eu não perder nada Do ponto que tá meu... É meu cast speed e ainda tá longe de ser ideal Uma tomba com uma flechada na puta que te pariu, essa porra Vem cá viado, vem Isso ai Vamo lá Caralho, tanto bônus que eu tenho aqui que... Foda Foda PK Python Pô, o cara foi pra cima de você, velho Deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim Cê tomou um dano na hora de pular Não sei como Aí, traz a vagabunda pra nós, rapaz Vamos dar um grit light nela Vem cá viada, vem cá Olha lá, velho Como? Caralho, que peso Como, velho? Tá ligado a câmera? Aham Então Eu fui virar Me fudi Caralho, que medo Bicho, não tem como não, velho Jogador troll pra caralho Vai até desaparecer os bichos aqui de tanto... Que a gente mata, né? Fafafoda Pera ai que eu vou... Curar os anel aqui Curar anel Eu vou achar um... Uma parada alegórica Acho que eu vou colocar uma... Deixar minha mão esquerda pegando fogo com a Piromancer Hand Só de... Só por estética, tá ligado? Que eu não uso a mão esquerda pra nada Só uso o Chime Sou pure... Pure mage Pure fucking mage Faith based A mãozinha pegando fogo, ó Você já tá... Tomou dano já, velho? Ah não, esse que é o tal do Image Oh, oh! Eu fui invocado pro tal do Image Deixa eu dar um... Que merda Pô, eu tava bem madiula lá e você sendo invocado aí Eu achando que era você Returning to your world Esse cara tá aí... AFQ Que porra é essa? Você tá esperando o que aí, meu filho? Na hora que for pra dar... O negócio no chão, você fala Espera aí que eu tô... Conversando com a vagabunda aqui Vagabunda... É... É... Raise the sun Travel... Ah... Cadê a área? Aqui, pronto Doors of pharaohs Pronto Pode colocar aí Minha mão esquerda é um... É um hook de pirata Não, muito tosco Vai parar mais essa Hand Que é... É mais irado Tá no chão já Se bem que eu não sou... Pai e o Messi Não vou usar nada nessa mão Eu penso que eu vou usar a espada Esse escudo aqui até que fica legal Amarelo, cor de raio, cor do sol Amarelo... Raise the sun Combina mais com a minha build Break Eu já nasci fazendo... Porra, o cara me invocou de novo velho Mas que merda Coloca o anel aí porque tá foda Eu acho que eu esqueci de colocar a porra do anel Nem apareceu pra mim aqui O cara já foi invocando já Fucking fast internet É porque eu tô sem o caralho do anel Até eu achar onde tá a porra do anel agora Pronto Caralho Olha o chamacão que se funciona Aí Pronto, pode invocar Na hora que aparecer aqui eu invoco Tem um escudo aqui que ele é melhor pra... o que é que ele é melhor pra... contra a magia? Contra a magia embebedada nessa porra desse... Caralho, metade da porra do sangue, velho. Cacete. De agulha. Cacete de agulha. Ah, é. Vamos lá. Caralho, velho. Que boa caralho que foi isso? É tanta merda nessa porra. Rogue Gauntlets. Cuidado de você tomar dano aqui de novo, velho. Não sei como. E o bicho é embaixo. Cuidado com essa merda. Chama lá pra nós, vagabundo. Pera aí que eu vou matar esse ca... Deixa pra lá, né? Já invadiu já. Deixa pra lá, né? Vai tomar um Great Light no espinho no meio da vida. Eu vou esperar ela vir aqui pra cá. Eu não vou pra lá não. Vou cair de novo nessa porra. Vai voltando. Aí, joga ela. Cai lá embaixo mesmo. Ela fica dando mole, ó. Isso pudeu. É bom que nem precisou de gastar as magias. Tá. Bora. Eu vou economizar pra esses filhos da puta aqui. Caralho, velho. Mas esses caras são muito enjoados, velho. Esse Fireball do... Do... Vem. 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 Cadê o... Cadê os esqueletos? Aqui, ó. Vamos lá. Que demora, bicho. Caralho, velho. Vai tacar... Fogo na mãe? Caralho. O esqueleto que ainda. Já matei. Então, ó. Acabou? Acabou o esqueleto? Vamos matar o... Whatever. Vamos matar o cara aqui. O imitador de morte. Já matei já os esqueletos. Na hora que eu for usar o... Ai, caralho. Aziz. Morre aí, viado. Uh, acabou. Double ramble. Agora você, seu Fireman, seu filho da puta. Toma. Aí, fica perto de mim aqui que eu vou... Eu vou dar spam no... No Heavily. Então. Então, velho. Aí, aí. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Porra, vai, porra. Vai, vai. Caralho, velho. Eu nem vi o que aconteceu aqui. Praise the sun. Só isso, só. Eu nem vi o que aconteceu nessa porra. Eu só dei spam do... Heavily Thunder. Aí, matou tudo. Falcon. Pronto, nós dois... Pronto, temos os melhores anéis do jogo. Pra mago. Agora tá bom. Vamos lá, agora na... Vamos lá na Doors of Farrells agora, porque... Continuar essa porra. Agora, seu Dora, né? A gente precisa de uma setica agora, pra poder fazer o... Mais... Depois, lá. Doors of Farrells. Deixa eu achar aqui onde que tá. Deixa o somo aí na BoFi, por favor. e aí, oi, oi. E aí... E aí... E aí... E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri